Queria também ter varonha em Love Funk É assim que acontece, Lúcio Rapaziada, é assim que acontece quando você assina aquela Love Funk Por livre e espontânea vontade, entendeu? O voz do japonês está cortado de reis Está tudo certo aí, meu irmão? Está tudo certo aí, meu irmão? Não cortou? Não cortou pra tudo, né? Não cortou pra tudo, né? DJ IGP da ZL Faz um contrato assinalado com sucesso Vou guardar isso aqui e tal, já está tudo certo Vou guardar aqui, tá? É o Mark, assim Dia 20, a festa do Oscar, da Love Funk É isso aí, vambora Dia 20, vambora Mais um Esqueça, guarda esse nome que é P da ZL Aí rapaziada, esse moleque aqui é bravo, mano Tô com o homem, tá? Tô com o homem, tá? Tô com o homem, tá? Vai te pegar Peretar Peretar Vai te botar Ai, caralho Pesado, pesado Aí, pessoal Ele é bravo, né? Bravo Rapaziada, comenta aí se você gostaria de ter um boné da Love Funk Deixa aí nos comentários Eu tô entrando em contato com os cara que faz Eu vou dar um jeito de enviar pra todo o Brasil aí Num baixo custo Eles querem comentar que o ZZL Quer o que? Cada um Eles querem comentar que eles querem Ei, Matuei Comenta aí Comenta aí Comenta aí Caralho, vocês não têm um bonézinho? Eu quero Aí, ó, tô gravando Rato, dá um boné pro Tuê Você não tem? Você não tem? Você vai ganhar um agora Você não tem também? Aí, ó. Aí, você liga aí, ó. Sete do GM, 3.0. Foi o ano que eu participei, mas foi um set pesado, hein? Mas agora não vai faltar oportunidade, não vai. Não vai faltar em vários aí com um moleque novo, com um moleque que já tá, com um moleque que não tá ainda. Ó, ó, ó. É, ó, ó, ó. Aí, 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 aí é no trabalho. Você é louco, eu vi eles passando de moto. Fiquei apaixonado. É, rapaziada, como acontece aquelas vozes de mulher na música do Paiva? É tudo da cabeça dele, primeiro. Aí, ele fala pras minas, fala desse jeito. Aí, as minas pegam e falam. É assim. Você viu os irmãos mais lindos do funk? Você viu os irmãos mais lindos do funk? É, você viu os irmãos mais lindos do funk? Não, irmãos, né? Não, irmãs não, irmãs. Irmãos. Irmãos. Nossa, você é louco, amiga. Você viu... Nossa, amiga, você é louco. Você viu os irmãos mais lindos do funk? Você é louco. Não, mas para de falar você é louco. É. Mas na babaca, não. Mas sensual, igual aquela que você fez aquela vez lá meia-noite pra mim que eu pedi. Eu quero pouca coisa. Isso aqui é muita coisa pra ficar sensual. Nossa, amiga. Você viu os irmãos mais lindos do funk? Eu vi eles passando de moto. Você é louco, mano. Esses cacos. Esse fã mais lindos do funk é gostoso. Tipo, você é louco. Mas fica na babacinha, não. Segura assim, ó. Aqui? É, segura assim, ó. Pra não abafar com o outro. É, marreta e gostoso eles. Bem sensual, bem sensual. Nossa, amiga. Você viu os irmãos, caralho? Menos maloqueira. Mais, mais parte. Nossa, amiga. Você viu os irmãos mais lindos do funk? Não, 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 não. Nossa, amiga. Você viu os irmãos mais lindos do funk? Tipo, impressionada, né? Tipo, irmão, tipo... Você tá impressionada que os caras passaram na sua frente, mano. Aí você tem que interpretar isso. Bem sexo, é. Nossa, amiga. Você viu os irmãos mais lindos do funk? Não sei como, mano. Só o funk que você tá muito... Você tá muito maloqueira, caralho. Não, e não tá, pá. É tipo ela tá parecendo que ela tá lendo a palavra. É, não tem que ser lendo. Tipo, nossa, amiga. Você viu os irmãos mais lindos do funk? Tipo, assim... Como se você tivesse visto o mesmo, agora. É interpretar... Incorpora o personagem. Essa que é a ideia. Deixa que o barulho é um amigo e fala com ele. Você não precisa fazer... Nossa, tipo, faz suar. Tipo... Nossa, amiga. Tipo, não é mais lindos do funk. Mais sensuado, mais sensuado. Isso! É, interpretando. Da hora. É uma repressiva desses banques da hora. Tipo, nossa, amiga. Entusiastada. É, entusiastada. Apaixonada. Com tesão. Fique com a lindinha. Fique com a lindinha. Fique gemendo. Fique gemendo. Fique gemendo. Hoje eu vou dar pra eles. É tipo isso. A interpretação. É, vai mais pra uma pastosa mesmo. Nossa, amiga. Nossa, amiga. Você viu os irmãos mais lindos do funk? Isso? Quase. Quase, é. Fique com a lindinha. Não. Não, cara. Não, cara. Deixa eu ver. Nossa, amiga. Você viu os irmãos mais lindos do funk? Agora tá muito forte. Como? Tá muito forte. Tem que ser mais... É, é suave. Nossa, amiga. Isso. Ah, é. Claro. É assim mesmo. Assim. É isso mesmo. Vai, vai. Vai. Nossa, amiga. Você viu os irmãos mais lindos do funk? De novo. Não, é daqui a gente. Nossa, amiga. Nossa. É, assim mesmo. Assim mesmo, cara. Quando não tá gravando, ela sai. Caralho. Meu ódio. Vai. Nossa. Ah, não. Não era agora. É. Pode fazer. Faz. Nossa. Nossa, amiga. Você viu os irmãos mais lindos do funk? Mano, o que é fazer? Vai fazendo. Mano, mas tá vendo. Mano, mas tá vendo. Mano, que óbvio. 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 Sai lá falando. É. 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 Acho que é porque ela tá ouvindo. É, ela tá... Não, ela tá... Pra quem não sabe, rapaziada, tudo que sai lá na página da Love Funk é esse cara aqui, óbvio. Nossa, amiga. Tem de ver eles passando de novo. Tem de ver eles passando de novo. Tem de ver eles passando de novo. Tem de ver pra cama. Nossa, amiga. Você viu os irmãos mais lindos do funk? Acho que pode melhorar. Eu acho que não no beat. Não no beat, né? Então, ó a minha ideia que eu tinha. Porque, tipo, vai ficar muito... O resto, se a Duda acertou ou não, vocês só vão saber quando sair a música. É nóis, rapaziada. Eu, Caixara, seu nóia! O nóia é seu pai, louco. E aí, Varanex, como é que você está? Você está namorando, é? Sim. Não, passou. Como que é esse shipper? Duda, Sara? Você foi todo aleatório. Duda, Sara. Duda, Sara? Caimão? Caimão? É o que? É o novo pokémon? É do... Da China. Você conhece o Blastoise? Do Sao. Pikachu? Bubassauro? Agora eu apresento pra vocês. Quem é esse pokémon? Caimão. Esse pokémon aqui só eu tenho, viu? Esse pokémon aqui é bom. É raro, é raro. É raro. Esse pokémon é raro. É o Bubassauro. Caralho, você conhece o Bubassauro mesmo, pô. Tá começando. Oi, Deus do céu, cara. O clope é nosso, filho. Mas tá falando de novidades, tá vindo Fit, tá vindo DVD Playlist 2. Masiana, mesmo que não tá saindo vídeos lá no canal do Barraco, é porque nosso foco tá saindo muito aqui dentro da lobby, entendeu? O Barraco parece que, sei lá, acabou a energia. Talvez volte, talvez não. Não tô nem aí. É importante. Vou trazer umas novidades aqui no canal pra vocês. Beleza? Então vai aguardando. Vai ter um novo abuso. Deixa acontecer uns bagulho aí que eu conto. Por isso que eu tô suado. Não tô preocupado. Já me preocupei. Agora eu já despreocupei. Eu tô distante de perto. Eu tô nervoso, cabuloso, magnata, cheio de ouro. E as pedra que jogaram, nós fez um castelo. É que nós tamo machando já faz mal tempão. Quase me perco pela contramão. Além da atração. Eu sei logo, aquele golpão. Tudo preto, surfilmado. Aro, verde e rebaixado. Só fumando o balde e agapando o console. Não vai correr, não, maluco. Você não vai correr, não, maluco. Você não vai correr, não, maluco. Caralho, o cara tava segurando no pescocinho da Theliz, mano. Sim, mas já falei que eu não tô falando com ele. Ela não tá falando com ele assim. Parecendo um frango, cara. Mano, o barão entrou bem na hora. Mano, o barão, se tu vísse que é... Conta, Caissa. Ih, eu te dou uma puxa aí do danço, hein. É muito galinhão, uau. E o barão tem que ver. Sim, ele é mesmo. Acabou, tem que correr. Ali. Ali, ó. Olha lá, tá tudo se fingindo de... Não, ele tá se fingindo. Eu não sou só um selic, é só um sucínico. Eu só falei que eu vou pôr pode... Inconveniente. Eu sou inconveniente. Você é inconveniente. Vamos? Lógico que ela quer. Checa, lógico. Eu, você, Japinha. Falou que jogou o Alvin longe, Balani. Falou que ia levar aí, eu. Camila e Isa. Putz, isso aí você tá brincando. Tá sem alma? Eu tô sem alma porque... Irmão, né, vai a trabalho, entendeu? Então, vamos a trabalho. Tem estúdio lá? Oxe, né, vai pra trabalho? Não tenho. Sem alma nenhuma. Uau! Uau! É, Alvin, Bradesse. É? Faz pá. Entendi, lembrei. Tô suavão. Pode levar. Quer ir pro Rio? Eu vou. Só se gravar um feat com o JV Relíquia. Oxe, eu gravo, meu parceiro. Alvin. Eu gravo. Feat JV, o nome da música. Camille. Grava nada, chega lá, ele vai. Oxe, eu gravo. Eu gravo. Oxe. JV Relíquia. Oxe, mas não vai ter. É verdade, tem nada a ver isso daí, não. É isso mesmo? Tem que gravar com os inimigos também. Oxe, eu tenho nada a ver inimigo também, não, parceiro. Oxe, não tem inimigo porque você inimizar tanto tempo com o barulho. Mas eu não gosto de duplar, né? Eu falei isso? Não, mas você não é trouxa. É quando eu falei de perdão, eu falo de perdão, porque você é trouxa. Eu perdoo quem? Eu perdoo todo mundo, cara. Todo mundo que eu tô... Você falou língua preta. Eu falei o quê pra você? Você falou alguma coisa, Maranh? Você ajuda todo mundo, não sei o que lá. Os outros só vai lá e grato, porque você é trouxa. Ah, eu falei mesmo. Eu lembro disso daí. Mas a raia eu falei mesmo, mas depois tá ligado. Depois me mamou, tá suave. Passou já. Não, mas não. Não ligo, eu tô suavão. Tá suave mesmo? Então pode ir, moleque. Ontem mesmo a... Falou pra você lá no centenário. É. Entendeu? Eu tô suavão. Falou o quê? Falou o quê? Eu aqui, é. Eu acho, cara. Eu já falei, meu irmão. Eu não. Depois eu te conto. Já conta aí, irmão. Já solta. Eu não vou soltar. Solta na bangalinha. Suave. Mas se eu sair daqui sem gravar, você vai voltar a segurar no pescoço da Teles? Igual você tava aqui? Eu tava brincando, velho. Ele é brincalhão. Palhaço ele. Gosto de fazer graça. Os outros. Então tá bom. Então vamos que vamos. E Aladim? Tá felizão, irmão? Felizão. Rapaziada, Aladim tá cheio de hit. Graças a Deus. E vai sair mais. Se bem que seu momento ia chegar, moleque. Amém. Tá tudo andando, graças a Deus. Esqueça, família. Aladim. Se você explodir lá umas 500, já vou deixar aqui, ó. Rato love fuck. Se você ir sentindo o seu coração quando o Aladim merecer. E 30 prata. E 30 prata, por favor. Eu quero 2012, só pra primeiro carro firmão. Então tá bom. Depois de três meses, eu lanço a Evoque. Ah, moleque. Tira essa mente. Barone love fuck. Pô, pô. Olha quem chegou. Toma no de assalto, chume nóis.